Como é o trabalho dos arquitetos que atendem em condomínios? Eu sou a Lona Mivais e hoje eu estou com uma apresentadora do CondoMeeting. A nossa convidada é a CEO e apresentadora do CondoMeeting, a arquiteta Miriam Rodrigues. Oi Miriam. Oi Lona Mivais, muito obrigada. Agora para a gente trocar bastante informações sobre arquitetura, muito obrigada por você estar trazendo esse conteúdo e também contribuindo com a revista. Muito obrigada. É importante ter você aqui porque nos últimos cinco anos você tem tido bastante envolvimento com o setor condominal e também com a área da sustentabilidade. Então como a primeira pergunta, eu queria que você me explicasse como foi a decisão de nichar a profissão da arquitetura com a área condominal. Então, na verdade assim, a gente fala que mordeu aquele mosquitinho que nem fala da gente na área condominal, né? Foi todo um processo, é importante falar, que não foi da noite para o dia. Eu trabalhava em Curitiba mais voltado na área de paisagismo, planejamento urbano. Então eu falo assim que como profissional da arquitetura eu não tenho frustração porque eu trabalhei em várias áreas. Urbanismo, paisagismo, projeto arquitetônico até voltar para o Balneário Camboriú e verificar que seria a área condominal, digamos assim. Aí nisso a minha sócia, que é minha irmã, ela é jornalista e ela estava sempre falando, vamos fazer uma revista, vamos fazer uma revista voltada para arquitetura e construção. Ela já fazia revista há 12 anos e eu fiquei bem confusa. Falei assim, ah, e agora? Como é que vai ser isso? Porque será que eu vou ter que deixar os projetos? Eu tive que fazer um coach. E aí eu dei um start e pensei, nossa, tem tudo a ver arquitetura com condomínios, né? Porque a arquitetura ela está lá desde antes do edifício, no caso quando está sendo projetado, né? Então foi todo esse envolvimento nos últimos 5 anos e muitas adaptações também da profissão para atender o mercado condominal, que é o mercado mais exigente, mais burocrático, são mais clientes. Então foi bem desafiador e na verdade também recomendo para os arquitetos que estão se formando ou arquitetos mais experientes também olharem com bastante carinho para essa área dos condomínios que tem muito a se desenvolver. E você citou em adaptação, então me explica um pouquinho para o pessoal de casa que está assistindo como é o trabalho dos arquitetos que focam na área condominal? Então quando eu falei de desafios, né? A questão de você estar sempre se alinhando com síndicos, tem que se alinhar também com conselho, administradoras. Eu criei alguns processos no decorrer dos anos em relação às normas. A gente, existe muito mais normas num projeto arquitetônico do que interiores, paisagismo, né? Então a gente sempre tem que estar lidando com as normas, a gente sempre tem que estar lidando também com o financeiro, né? Do condomínio e tem que ter muita paciência, porque eu vejo que tem projetos que a gente pode levar anos, né? Então desde antes de você fazer um anteprojeto, fazer o projeto, aprovar, ver as questões financeiras e a parte da execução. Então tem que ter muita paciência. Eu falo que assim, por isso nichar, porque a gente tem que ter um volume às vezes de cliente grande, porque os projetos são demorados. Às vezes eles param, né? Teve o caso na pandemia ali de parar vários projetos e daí agora ainda que estão voltando. Então é paciência, mas é muito gratificante, porque você está lidando com algo que vai durar anos, né? E agora a gente está vivendo esse momento muito difícil que é a pandemia. Como é que estão sendo essas mudanças? Houve alguma mudança na arquitetura condominal durante a pandemia? É, já estavam havendo mudanças, né? Mas a pandemia acelerou muito isso, né? A gente está vendo agora, inclusive a capa da revista é Mercadinho dentro do condomínio, já estão falando também em farmácia dentro do condomínio, é espaço para pet dentro mesmo do condomínio, com uma área com toda a drenagem e tudo mais ali para os bichinhos. As áreas de lazer a gente está vendo também que são mais flexíveis para atender. Ah, desde a aula de yoga, xadrez, a gente viu agora que fizeram alguns lançamentos bem interessantes nessa área aí para as crianças. Então assim, e fora assim, às vezes precisa de alguma coisa que não tem no condomínio e isso é verificado dentro da arquitetura. E outras situações também que eu percebo que está começando a haver também um olhar para a sustentabilidade, né? Então, para trazer mais eficiência ali, porque a gente está falando em trazer redução de custos. Então a gente está vendo que está sendo vista com mais atenção essa área da sustentabilidade. É muito importante e diferente a gente ver que o condomínio consegue abrigar muito mais, né? Não é só um lugar para você morar, é um lugar onde você pode, como você disse, ter uma área de convivência com todo mundo, né? Conseguir encontrar uma farmácia, um mercado. Eu acho muito legal essa diferença e a sustentabilidade é o momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está repensando tudo o que a gente pode agregar para o mundo. Eu acho muito legal que você trabalhe essa área também. E um pouquinho da dúvida que surge entre as pessoas é quais são as confusões, né? Qual a diferença, né? Do trabalho do arquiteto para o engenheiro? Tem alguma diferença? É, isso é bem normal, assim. A gente fala que antes até havia uma crença, assim, ah, eles... Existe uma confusão e... Será que eles se dão bem, o engenheiro, o arquiteto ali? Tem uma rixa. Tem uma rixa e tudo mais. Mas não é assim. A gente se complementa a área da engenharia e da arquitetura. Elas são super complementares. Eu vou citar um exemplo que a gente falou de mudança nas áreas. Até escrevi sobre isso na revista também. Que é muito importante o síndico ter uma equipe, né? De profissionais. Então, assim, numa reforma envolve o arquiteto, envolve o engenheiro eletricista, que é o ideal, né? Então, assim, a gente está falando em normas da parte de engenharia elétrica. A gente está falando daí na área de engenharia civil, normas específicas na área de engenharia civil e processos, né? Todas essas áreas têm vários processos. A gente tem algumas normas a 16.280, que são normas que se referem a procedimentos. E a gente tem também algumas normas de desempenho. Então, a união dessas profissões hoje, ela é indispensável. Então, existe essa confusão. Mas, assim, o arquiteto normalmente faz o projeto arquitetônico. Eu gosto muito... E tem arquitetos que acompanham a obra também. Eu gosto de acompanhar mais referente às dúvidas técnicas em relação à arquitetura. Eu sempre faço parceria com engenheiro na área da... na parte da execução, né? Porque eu vejo ali que eles estão ali no dia a dia. Normalmente, as empreiteiras já vêm com o engenheiro, né? Que vão estar lá fiscalizando a obra. Então, não é para ver essa confusão. É para se complementarem mesmo para o síndico também ter mais segurança. Outra dúvida que surge bastante é sobre o valor estimativo da obra. O que você tem a dizer para isso, quando os síndicos têm dúvidas se eles conseguem esse valor estimativo? Então, na verdade, quando fala em valor estimativo da obra, a gente sente até uma ansiedade, né? Porque é... Mas é importante falar dos processos. Sim, tem como a gente ter uma noção estimativa da obra, mas na fase de anteprojeto, alguma situação assim. Então, por isso que é importante eu falar dos processos de arquitetura, né? Alguns síndicos, eles já têm disponível um valor financeiro para a contratação do arquiteto. Então, quando ele chega para apresentar, já está ali falando com o conselho, ele já está desenvolvendo o projeto para quando chegar para os moradores já ter uma prévia, digamos assim. Outros não têm. Então, ele tem que aprovar o orçamento do projeto para daí iniciar em si o arquiteto poder iniciar o projeto. Só que o projeto, ele envolve a parte do levantamento, que é ir fazer as medições no condomínio, verificar todas as plantas, fazer uma reunião prévia em relação ao briefing que a gente fala, que é ver quais são as necessidades realmente daquele condomínio. Às vezes surgem algumas ideias e não necessariamente aquilo que foi visto como que eles gostariam seria o ideal. E tem uma questão muito importante também, que é lembrar que a arquitetura não vem só para deixar bonito, digamos assim. Óbvio, que a gente fala que a arquitetura lembra das coisas bonitas e tudo mais, mas vem muito em relação também a adaptar o condomínio às normas. Então, como houve muitas normas novas, normas de acessibilidade, então, normalmente que a gente fala em reforma de condomínios, é essencial a arquitetura vir para a gente adaptar questões, por exemplo, de corrimão, que a gente vê que hoje tem corrimão duplo, corrimão para o cadeirante e para quem está em pé também. Então, são detalhes que numa reforma a gente consegue ir adaptando. Então, assim, a gente fala de levantamento, a gente fala de um estudo preliminar. É importante eu falar também uma dica que a gente foi vendo com os condomínios, que a gente faz duas propostas normalmente, aí eles verificam as duas propostas e surge uma terceira proposta, que é o que vai ser executado normalmente, unindo essas duas questões do que seria. Tem síndicos que eu estou achando fantástico o trabalho, vou dar um exemplo aqui da Letícia Duarte, que está fazendo um trabalho incrível. Ela faz questionário com os moradores, então ela imprime os projetos, coloca na parede. É muito legal, é muito bonito de ver e é legal a integração que há junto com os moradores, eles escrevendo no questionário, dizendo o que eles gostariam que acontecesse. Quando isso vem para a gente, para os arquitetos, isso é muito bom, porque a gente consegue entender o perfil de quem mora lá e entender também algumas questões financeiras, como você perguntou, do valor estimativo da obra. Então, na fase do anteprojeto, a gente já consegue ter uma noção e para passar para eles, vai custar de tanto a tanto e eles voltam para a gente, normalmente vem com um valor bem menor do que a gente gostaria que viesse, dentro do que a gente gostaria de propor. Então, a gente tem que, às vezes, adaptar. No começo, eles falam assim, não, eles podem colocar um revestimento mais sofisticado e tudo mais. E aí, quando volta para a gente, quando vai para essa planilha aí, a gente vê que, opa, não é bem assim, vai ficar bonito, vai ficar bem melhor do que está, vai valorizar, mas a gente vai ter que adaptar algumas situações aos condomínios. Isso é uma realidade que a gente vê, digamos assim, né? Essa ginástica aí que acontece, mas cada condomínio tem a sua demanda, né? Às vezes, querem realmente investir mais. Balneário Camboriú, a gente sabe que são edifícios maravilhosos que estão vindo aí, então os antigos têm que correr atrás e deixar bacana e valoriza. Tudo que é colocado aqui, o valor duplica, triplica, enfim, é bem grande a valorização. Então, dá sim para você ter um valor estimativo da obra, mas é importante conhecer os processos, né? Não é da noite para o dia que a gente vai ter uma noção do valor, ainda mais quando se trata de reforma, né? Tu citou um pouquinho no início sobre a sustentabilidade, então agora eu queria que tu falasse um pouco mais dessa área que tu tem estudado, que é a arquitetura inteligente e a sustentabilidade. Então, eu sou apaixonada por essa área. Eu, assim, nos últimos cinco anos que me envolvi com a área dos condomínios, paralelamente a gente participou da Casa Cor, eu e o arquiteto Diego Vialli, a gente participou também da Mostra Container no Paraná, até tem vídeos falando sobre isso, a gente conseguiu o LEED, que é o selo máximo da sustentabilidade. Então, em 23 profissionais, a gente, durante dois anos ali, estudando a sustentabilidade, sendo aplicada mesmo, com todos os processos, tem que ser que realmente é bem cansativo, é desgastante, porque tanto que demorou dois anos para desenvolver isso. Então, a nossa ideia agora é aplicar isso nos condomínios. Então, hoje a gente fala mais em uma consultoria mesmo, para verificar tudo que o condomínio pode ser, que possa se adaptar, pensando numa visão de longo prazo. Então, assim, a gente fala uma visão 2050, dá para citar também um exemplo, o ano passado a gente viu que um condomínio ia precisar fazer a regularização sanitária, a gente já aproveitou para passar a tubulação para as tomadas para carro elétrico, a gente já viu espaço para gerador, que achava que não tinha, mas a gente conseguiu achar um espaço para gerador que vai trazer mais segurança para o condomínio. a gente fala em biossegurança, hoje por causa do coronavírus, tapete sanitizante, tem síndico também já falando em colocar vaporização e tudo mais. Então, assim, é uma área que a gente não tem como deixar de falar, não tem mais como, a sustentabilidade tem que estar no dia a dia das pessoas. e é uma área, assim, super, para os síndicos verem isso com muito carinho, pensar a longo prazo, porque a gente fala em eficiência, né? Então, que nem os japoneses, eles planejam bem e daí eles executam, né? Então, quando eles vão executar, já está tudo mais organizado. Então, essa é a minha dica aí e para o pessoal também acompanhar o nosso trabalho envolvendo a sustentabilidade, a gente também vai passar bastante dicas, tanto na questão da Mais Que Projeto, que a gente fala de arquitetura, mas o Condomiting também, que a gente consegue ampliar essa visão para mais síndicos. Inclusive, se você quiser acessar mais algumas matérias da Miriam, tem no Condomiting, que é o nosso site, que ela fez, inclusive, uma matéria que saiu recentemente na revista, né? Sobre arquitetura sustentável. Eu agradeço a tua presença aqui hoje, muito obrigada. Obrigada, Lanônia, é um prazer. Na verdade, a gente também deseja boas-vindas aí para você, para a gente falar de várias situações ali também, direito condominal, segurança, vai ser muito bacana. Obrigada. Muito obrigada. 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 E aí E aí E aí E aí E aí